Música Nós estamos a praticamente a menos de mil metros ou aproximadamente mil metros do aeroporto internacional Salgado Filho Temos a estação aeroporto da Transurbi especial para atender Entretanto, hoje não existe uma ligação da Transurbi diretamente para o aeroporto Muitos usuários do nosso sistema para chegar ao aeroporto tem que caminhar a pé Tem que fazer esse trecho a pé Esse foi exatamente o problema apontado dos acessos Então é necessária uma solução de acesso ao aeroporto Música É mais econômico, mais eficiente, mais cômodo e mais confortável Nós estendermos através do aeromóvel um braço da Transurbi até o aeroporto Que permite em um minuto e meio fazer com que o usuário do aeroporto esteja no nosso sistema Música O aeromóvel é um sistema de transporte de passageiros Totalmente automatizado Que foi desenvolvido no Brasil E que possui uma cadeia produtiva 100% nacional Música Ele é um veículo leve Sob trilhos Que não tem a sua propulsão embarcada Ou seja, o motor que gera a força de tração do sistema Fica desembarcado do veículo Fica fora do veículo Deixando o veículo mais simples e o mais leve possível É se imaginar um barco a vela Tu em vez de botar a vela aqui em cima com o março e esperar o vento soprar Essa vela está presa no eixo dele E o próprio duto é um túnel de vento Então tu toca o ar lá dentro Empurra e puxa ele com o vento gerado Como tu precisa Música A ocupação das ruas e avenidas Ela é problemática E a gente precisa arranjar uma maneira Que você tenha uma via expressa exclusiva Fora do alcance desses obstáculos Tudo a baixo custo Isso é que levou a proposta do novo Conceito Aeromóvel Música Esse projeto vai atender uma demanda da sociedade Que é um acesso ao aeroporto Seguro, rápido e confortável Por transporte público Música Essa caminhada ela realmente é difícil Principalmente parte do piso ali não está muito boa Então a gente tem que caminhar com a mala Puxando a rodinha já não funciona direito Então vai facilitar bastante Quando tivesse novo acesso Música Hoje aqui na região metropolitana Em Porto Alegre É considerado um projeto fundamental para a Copa do Mundo Porque permite Que o cidadão que chega de fora do país De fora do nosso estado Do Rio Grande do Sul de Porto Alegre Possa através do aeromóvel Acessar o transporte métrico roloviário Da Transurb Acessar o centro Sem ter que usar veículo privado Sem ter que usar o teu móvel Vai ser muito bom Vai ser bom para todos nós Todo o gaúcho Isso aqui é um projeto gaúcho Isso ali né Mas que bom Fiquei feliz Muito bom Um meio assim como estão projetando Vai facilitar bastante para nós A versatilidade do sistema É uma dessas características Ao meu ver mais importantes Ao invés de eu se fazer Realocações das passarelas Dos viadutos Das construções ao redor Pode-se inserir o aeromóvel Pela malha urbana Minimizando ao máximo As desapropriações e as realocações Todo esse conceito né Ele busca fundamentalmente Se movimentar O máximo de carga útil Com o mínimo de peso morto Isso obviamente reduz O tamanho da via A interferência visual A poluição etc Tudo é diretamente ligado Ao peso que você movimenta O primeiro projeto comercial do país De aplicação de uma tecnologia Genuínea nacional Desenvolvido aqui Na região metropolitana de Porto Alegre Que já funciona há 25 anos Em Jakarta Na Indonésia O sistema Pode-se dizer que é uma tecnologia verde Porque a matriz energética É a eletricidade né E como o consumo de energia é baixo Tem um baixo impacto ambiental Por natureza Essa vela que tem embaixo Eu posturei a passagem do ar Então não tem como gerar vento ali Porque não passa por aquele veículo Tem que botar duas rolhas dentro de um tubo né Então o que acontece Não tem como bater um veículo no outro Estamos concluindo esse ano o projeto Pretendemos até metade do ano Estar em condições de deixá-lo pronto E no segundo semestre Pretendemos estar operando o sistema A Copa vai ser muito importante Para nós Brasileiros inclusive Para demonstrar para o resto do mundo De que o Brasil consegue desenvolver Soluções próprias Inovadoras e inteligentes Para os seus problemas E quiçá exportá-las para o resto do mundo